E aí rapaziada do canal, boa noite para todo mundo aí nesta quinta-feira 16 de março de 2023, Renatão está aí agora na noitinha para estar fazendo o tratamento da brancahada que está agora aí, não sei se os pomos estão com fome, mas vou estar fazendo o tratamento aí para vocês estarem vendo, agora já estou com 22 brancos aqui em casa já, estou com 22 brancos e tem 6 casais no Ninho chocando, aprendeu aí, é isso aí, vamos executar o tratamento da pombada para vocês verem os pomos aí, depois vou fazer uma rodada aí nos ninhos para ver como é que está a situação dos ninhos também, tá ok? Boa noite para todo mundo galerada nesta quinta-feira, vamos lá ver. Vamos lá fazer o tratamento da pombada, eu creio que as pombadas não vai querer comer não, tá? Estou achando que não. Está ali o coxinho, vou pegar o milho aqui e vai estar olhando, vamos ver, vamos ver. Vamos estar colocando o milho aqui, pelo que estou vendo os milhos no chão aqui, estou achando que eles não vão querer não, tá? Vamos deixar, vamos deixar para ver que vai dar aí, que vai descer a pombada toda aí para alimentar aí, ó. Salve, salve galera, Renatão de Sarzeira aí na quinta-feira à noite, 16 de março, está aí a pombada aí só na alimentação aí, ó. A pombada só se alimentando, a pombada, a pombada, tem pomba todo lado aí, ó, pomba lá em cima, ó, olha lá, dois lá em cima, tem quatro do lado de lá, tem um lá na que canto chocando, ó, olha lá. Chocando, está vendo? Pombo rodando para todo lado aí, ó. Olha aí. E aí no chão, ó, tratamento cortando na alta aí, ó. Olha a galerinha toda aí, ó. Vai lá pombada, vai na alimentação pombada. Todo mundo só no rangão, na quinta-feira aí, ó. Olha o tratamento, olha o tratamento na quinta-feira à noite. Às sete e quinze da noite. Tá aí a pombada aí, ó. A gente cheira a barriga, estão subindo para os puleno. Olha, ó. Pombo chocando aqui, pombo chocando lá em cima. Tem uma pomba com ovo ali embaixo ali, dois ovos, olha lá, ó, está chocando ali também. E é isso aí, ó. Olha a galerinha aí, ó. Tá aí a pombada, só na alimentação. Olha lá, você já vira aquela pombinha lá, ó. Olha lá. Sapateirona, lá, ó. Macho sapateiro, filhotão. Olha lá. Sapateirão, lá, ó. Chegou para mim ontem, que é sapateiro lá, ó. Novinho, lá, ó. Estão vendo? E até o resto da turma está aí, ó. Tem mais sapateiro aí também, aí, ó. Bonitão. Tá vendo? Essa aqui é fêmea, ó. Tem umas pinta preta no corpo, mas é fêmea, brancona. Tem um ovo ali de baixo ali, eu estou vendo um ovinho ali. Tem pontos capim ali. E tá aí a pombada aí, ó. Só na choca. Vamos ver se tá com ovo aqui mesmo. Tá. Belezinha, belezinha, belezinha. Tá com os dois ovos ali, ó. Tá com dois ovos. E aqui? Aqui tá com um ovo só ainda. Um ovinho aí, tá vendo? E aqui embaixo também, uma botou aqui um ovinho aqui também, ó. Tá vendo aí? Devagarinho vai indo, né, gente? Devagarinho vai indo. E nós vamos nessa aí, ó. Tá ali a pombada toda aí, ó. Picadas brancas bonita aí, ó. É, Renatão de Sardes mostrando a brancahada aí pra vocês aí, ó. Na quinta-feira à noite. Vamos contar quantos pontos tem, ó. Conta no chão aí pra vocês verem, ó. Tirando aquela que tá no canto lá, ó. Só os brancão mesmo aí, ó. Tô vendo aí na vista, hein. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha lá no pespuleiro como é que tá, ó. Tá vendo? Tá ali a pombada. Tá ali a pombada. Uma sapateirona lá, lá. Uma sapateira, ó. É a Aristo, olha lá. Olha aí. Filhotão, ó. Todo sapateiro. Aí mais pomo chocando aí nessa bacia. Lá naquela última de cima lá tem, ó. Chocando. Aqui embaixo tem ali, ó. Chocando dois ovos ali também. Tudo pombinho novos. No jeito de reprodução. Aí essa pomba aí é nova aqui em casa. Também chegou pra mim. 22 pombos brancos. Aí, ó. Pombada. Dois ovos. Vamos ver, Keninho, lá em cima como é que tá esses ovos aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver como é que tá essa situação aqui, ó. Do brancão aqui, ó. Tá com dois ovos aí mesmo? Tem jeito de nós ver? Tem, tem. Tem jeito de nós ver? Tem. Vamos ver como é que tá essa situação aí. Tem, hein, brancão bonitão. Ó, é brabo, ó. Olha que branco lindo, gente. Olha aí. Ó. Vamos ver quantos ovos já tem de badeira ali. Dois. Dois ovos aí, ó. Eee. Vamos voltar aqui lá pro seu ninho de novo. Lá em cima, lá naquele cantão, lá, ó. Lá em cima lá, ó. Aê. De volta aí, ó. De volta. Aqui tem dois ovos também, né? Tem. Tá assustando o anão. E é isso aí, gente. Ó, os pomos comeiros que tinha que comer. Muito, nada. Tá vendo? Largar a comida toda aí. Vou tá recolhendo a comida. Não deixo comida dormir no pombal. Entendeu? E é isso aí, ó. Tá aí a pombada. Olha lá, pomos chocando aqui em cima. Aqui, ó. Vamos ver quantos ovos tem. Olha aí que machão bonito. Olha aí. Olha o tamanho da narina desse branco. Tá só com o primeiro ovo. Dois ovos. Ah, tem dois ovos aí, ó. Chocando. Viu como é que é brabo? É brabão mesmo. É isso aí, ó. Tá aí a pombada. Agora é só deixar chocar pra nós ver o que vai dar. Acabar de incrementar isso aqui, ó. Com esse ninho aqui, ó. Com as folhas aqui. Com a ninho lá de baixo. Eee. É muito pombinho, quem é? Eee. É, muito pombinho, quem é? Eee. Aí, gente, ó. Pombada aí, ó. Olha aí. Olha a pombada aí. Olha a pombada aí. Mostrando a pombada em geral. Olha aí, ó. Olha a pombada aí, ó. Olha aí. Aí, ó. Tão vendo? É Renatão de Sazeda aí. Acabou de mostrar o tratamento da pombada. Vou tá recolhendo a comida. E vamos nessa aí, ó. Domingão. Tô filmando mais pomo pra vocês aí, tá ok? Amanhã cedo também vou tá fazendo o tratamento. Olha lá, sapateirão lá, ó. Olha lá. Olha o estilo do bicho. Ó. Lindo, 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 lindo. Sapateiro legítimo aí. Eu correi novinho, macho. Deixa esses bichos reproduzirem aí. Tá ok? Então é isso aí, galerinha. A Renatão vai ficando por aqui nessa noitinha de quinta-feira à noite, 16 de março. E amanhã cedo tem mais tratamento da pombada aí, ó. Vou tá recolhendo esses milhos que tão no chão. Descartando eles e guardando o que tá dentro do coxinho. Pra não chamar a atenção de ratos. Tá ok? Um abraço, turma. Boa noite pra todo mundo. E até amanhã cedo. E até amanhã cedo.